As prefeituras agora tem uma possibilidade de evitar cortes de energia elétrica caso atrasem os pagamentos. A decisão foi tomada pela justiça. Nós vamos conversar com o presidente da PPM, prefeito Paulo César, está conosco aqui através de videoconferência para falar a respeito deste assunto. Presidente, boa tarde, obrigado por atender o convite do Jornal do Piauí. Como é que foi essa decisão, como vocês receberam e quantas prefeituras devem ser beneficiadas? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores. Bem, a decisão do TJ, ela reconhece a chamada prescrição quinquenal. Ou seja, no caso a Equatorial só pode cobrar débitos dos últimos cinco anos. Não pode cobrar débito superior a isso. Isso aí é uma máxima do direito que diz que o direito não acolhe quem dorme. Porque novos gestores assumem e são chamados para assinarem acordos, né? A cor reconhecer as dívidas sob a pena de ter a energia suspensa. Cortar a energia. Aí eles ficam com medo, certo? Recioso de ter a energia suspensa e vai lá e reconhece uma dívida de 10, 15 anos. Então o que o TJ fez foi reconhecer que existe sim a prescrição quinquenal, que não pode cobrar dívidas superiores a cinco anos e que não pode ser suspenso o fornecimento de energia elétrica em razão do município prestar um serviço essencial. É um princípio básico do direito administrativo, princípio da continuidade do serviço público. O ente público, ele não pode ser tratado da mesma forma que é o particular. Então tem as peculiaridades de agirmos em prol da coletividade. Tá, o senhor até citou aí o direito administrativo. O senhor foi professor de direito administrativo também e está citando justamente por isso, né? Hã? De 18 anos. É, exatamente. Olha, presidente, muita gente está entendendo essa decisão como uma espécie de proteção às prefeituras para não pagar contas. O que é que o senhor teria a dizer a respeito disso? Presidente Paulo César, agora sim conseguimos vê-lo e ouvi-lo melhor. Bom, nós conseguimos entender perfeitamente a sua primeira resposta a respeito dessa questão da relação das prefeituras com o serviço de fornecimento de energia elétrica. E ficou uma pergunta, essa decisão da justiça que proíbe os cortes de energia elétrica para prefeituras em atraso, não pode passar a ideia de que as prefeituras podem não quitar a sua dívida e ficar por isso mesmo? Não, Jair, se você observar, a empresa já tem outros meios de cobrar dívidas passadas. O próprio gestor que diz cumprir obrigações, ele pode ser responsabilizado por improbidade, pode ser, tem os tribunais, tem os órgãos de controle que podem ser ativados para isso, entendeu? Então o que não pode é suspender um serviço público, porque a partir do momento que se suspende a energia elétrica, não é o prefeito, não é a prefeitura que vai sofrer. Imagine suspensão de energia elétrica em uma escola, em um hospital, então é a própria comunidade que vai sofrer com isso. Então é em razão disso, porque o poder público, o município, ele presta serviço público, e serviço público é para satisfazer necessidade pública. Então a comunidade não pode sofrer por algo errado que o gestor fez. Na prática, essas contas são separadas, prefeito, presidente? Por exemplo, a sede do município tem uma conta específica, a escola X tem outra conta, o do hospital é uma conta diferente, ou quando há o corte, há o corte de todas elas. Como é que isso funciona na prática? Não, normalmente é vinculado ao CNPJ, a saúde tem o CNPJ, a educação tem o CNPJ, aí incide sobre aquele que está em débito. E nenhum desses CNPJs podem ser alvo do corte, independente se seja da saúde e da educação. É, porque a decisão... Antes, a saúde já era considerada essencial, certo? É óbvio, né? Mas só que a decisão engloba o quê? Todos. É, tivemos agora um problema do sinal. 24 municípios, é a entidade município, é a entidade federativa. Tá. Então, vamos só repetir... É, cortou. Então, o senhor dizia que engloba todos... Todos o quê? Todos os 224 municípios. Ah, muito bem. Todos os 224 municípios são beneficiados por essa medida. Isso. Agora sim, presidente, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigado, presidente da PPM, falando a respeito desta decisão. Então, é...